Ó, vem comigo Ô pai, tem óleo aí? Ó, vamos lá, ó, vou colocar o óleo aqui Vamos lá Vamos tentar misturar aqui, ó Pra que se misturar bem, mas bem mesmo não fica Olha lá, ó, vamos ver se vai Ué Cara, não é nem assim mistura, né? Aqui em cima, ó Ó, a água, ela simboliza o mundo E você simboliza o óleo Às vezes a gente quer ir pro mundão, né? Você quer ir lá pro mundo, mas você não consegue se misturar Quando é escolhido, né? Quando é um escolhido por Deus mesmo, escolhido do Senhor Quando a sua alma, ela é escolhida O que que acontece? Você tenta ir lá pro mundo Mas você não consegue se ver lá Esse não é meu lugar, você não se sente bem Eu também, eu já tive uns momentos da minha vida Quando eu era moço E os momentos assim que eu dei uma desanimada Eu tentei Eu tentei pro mundão Tentei Mas eu não consegui Não me via lá Eu saia com os meus amigos Ia nos lugares Nas festas, mas Não me sentia bem, sabe? Quando ali não é o seu lugar Ali não é o seu lugar E você fica incomodado É igual aqui, ó Não se mistura A água não se mistura com o óleo Eu vou tocar um hino aqui Esse hino é pra você Que tá aí, ó No mundão Mas aí não é o seu lugar Então volta pra cá Volta pro Senhor Que Ele tá de braços abertos esperando Amém Amém. 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 Amém.